Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Este ano a gente está na 17ª edição do concurso estudantil Pequeno Artista, que foi idealizado para o nosso sempre lembrado Silvio Rebelo. As escolas estão se organizando, estão preparando suas obras. E nós tivemos uma reunião dia 22 de outubro. E agora a partir da segunda-feira elas entregam as obras que a gente vai expor em cavaletes, vai expor em mesas e aí nas modalidades que elas já trabalham todo ano, que é a pintura, a escultura, a desenho também, releitura de obras, que as crianças fazem também trabalhos belíssimos. Então todas as escolas estão empenhadas, tanto municipais, estaduais e particulares. Esse é um momento para as crianças também, um momento de incentivo maior, né? Porque vai estar exposto, né? Talvez a hora que elas estão fazendo lá na sala de aula, talvez não tenha noção até onde pode chegar, né? E ser exposto, acho que isso é um incentivo grande também para as outras, né? Que estão aquelas tímidas que não querem desenhar, né? Sim, com certeza, né? E o ano passado a gente trouxe o pequeno artista para a exposição na praça, junto com o acampamento literário e cultural, então foi uma alegria para eles. Porque aí pôde proporcionar um espaço melhor para a visitação dos pais. E a gente notou que muitas vezes eles vinham pela manhã com os professores e à tarde, à noite, traziam os pais para admirar as obras também, mostrava seus trabalhos, mostrava os trabalhos dos colegas também. Eu vou conversar aqui também um pouquinho com a Ellen. Como é que foi esse trabalho também, assim, na escola? Tu também teve diretamente com os alunos? É, na verdade, bom dia a todos, né? O pessoal da escola nos passa, assim, com muita alegria. Todas as oficinas que eles fazem, propriamente dentro da escola ali, às vezes fazem com toda a turma, depois fazem a escolha, né? É um envolvimento muito bonito. E isso também eu vejo pelo outro lado da união de toda a rede, né? Como a André já falou, tanto da particular, como da pública, estadual, municipal. É um momento de integração e isso, às vezes, é um pouco raro, né? Durante o nosso ano letivo, né? Uma coisa do pequeno artista que tem que chamar a atenção este ano é o vídeo. Nós não tínhamos, né, essa modalidade, a gente não tinha. E já se tem também outras ideias para cada ano ter uma coisa diferente, ter uma inovação. Esse ano o vídeo vai ser de aproximada, no máximo, três minutos, né? A pessoa vai poder gravar, pode ser do próprio celular, pode editar no computador, pode editar no celular. Vai ser bem, assim, bem o da vivência do jovem, que gosta de mexer com a questão da informática, dos áudios visuais, né? Está muito recente, mas é febre para todo lado, né? Esse negócio de fazer vídeo, antes era somente selfie, né? Agora é vídeo, né? E aí fica também, facilita na hora de trabalhar isso também com os alunos. Porque é uma coisa que eles querem fazer. E não pode, né? Entre aspas, né? Na sala de... Mas vai ter aquele espaço. E por que não trabalhar esse vídeo agora, daqui para frente, né? Sim, e eu acho que uma coisa que foi muito bem pensada, né? Foi a questão, assim, de se é modalidade ou documentário, né? Ou uma ficção. E o documentário foi combinado que seria TAPS. O foco seria TAPS. Então, eu acho que é uma... Porque, na verdade, às vezes eles ficam tão envolvidos nos vídeos, mas os vídeos, assim, da questão dos youtubers, dos blogs, não acaba valorizando a própria cidade. E no momento que eles tiverem que parar para fazer esse olhar, eu penso que vai ter várias mudanças de atitude aí, né? Eles vão olhar a cidade deles com outros olhos e vão passar também para a família, para quem eles têm a proximidade, né? Como é que tem... Como é que tu também tem visto essas obras? Tá ali no dia a dia ali também. Como é que tu te sente, assim, agora? Tu sabe que tem obras bonitas ali, lindas ali, e vai ser exposta. É, é assim, ó. A gente vê muito trabalho do professor também, né? A gente valoriza muito o trabalho dos professores orientadores, a dedicação dos professores, né? Assim, em utilizar técnicas, ensinar técnicas para os alunos. A gente vê, assim, que eles procuram cada vez mais trazer novidades, cada vez trazerem técnicas novas. E, realmente, a cada ano, a gente já está na 17ª edição, então, a cada ano, a gente se surpreende, né? Com os trabalhos belíssimos, né? Que a gente recebe. Os jurados também, né? Todos têm um encantamento, né? E eu, assim, me recordo que o Silvio foi convidado, o Silvio Rebelo foi convidado para ser jurado, e uma vez ele disse, ele disse assim, não tem como escolher, porque cada um teve um olhar diferente para a sua obra. Cada um fez um trabalho dedicando, né? Toda a sua emoção, todo o seu trabalho. Então, ele nunca gostava de escolher. Ele sempre queria observar e dar o valor para cada obra recebida. Então, a gente tem o julgamento dos trabalhos na quarta-feira, né? Então, tem três jurados que vão fazer esse julgamento. E no sábado, pela manhã, a gente faz a premiação. Então, os alunos vêm juntamente com os seus familiares, com os professores, para receber a premiação, então. Então, quinta de manhã, eles já chegam, né? Ou já procurando os premiados, a menção honrosa, né? Também, para ter essa gratificação pelo trabalho. Então, já para, pelo menos, encerrar agora na parte do Pequeno Artística, eu vou pedir que tu faça um convite, então, para ver as obras desses alunos. É, convidamos, então, toda a comunidade, né? Que venha prestigiar a partir da quarta-feira. Então, à noite já vai estar exposto os trabalhos. Quinta o dia todo, sexta o dia todo, sábado pela manhã. Venha prestigiar e ver o trabalho dos nossos alunos, né? Que vale a pena, né? E que vocês vão gostar muito. E aí E aí E aí E aí E aí